Fala galera, estamos aqui no The Ioweverma para o lançamento do Paxifalossauro Estamos escondidos aqui na beirada de um rio, eu quero atravessar para o outro lado O problema é que aqui geralmente tem deno, então é complicado para a gente Tá ficando de noite, daqui a pouquinho eu vou ter que deitar também E olha só, a gente recém aqui ó, quase 2% já Mas antes claro, eu vou mostrar aqui para vocês a minha belezura, olha só Olha como a gente é bonitinho aqui ó Que nojo Dá para comer um pouquinho também? Então vamos se alimentar da grama aqui por enquanto Vou ficar observando para ver se a gente consegue atravessar agora Vamos lá, enquanto a gente vai comendo, andando e se alimentando Vou ficar olhando para o lado aqui Tá, acho que está tranquilo galera Será que vai dar para passar? Vai, se alimente aqui, se alimentar um pouquinho mais Tá tranquilo Vamos lá então Vamos correr para cá e foi Não deu nem para saltar Eita nossa, vai, 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 atravessa Atravessa Vamos para o outro lado aqui que eu preciso de alimento Vamos ver, não tem nada aqui atrás, não Acho que dá para passar de boa Aqui ó, estamos quase chegando galera Quase chegando, é aqui do outro lado Só mais um pouco e foi Aí, bora, bora Ah não, tem mais um pouquinho aqui Ah, dá para passar de boa Aí, beleza Conseguimos atravessar Vambora Correr aqui para o meio do mato agora Aí Conseguimos Boa galera, estamos livres Longe agora de qualquer carnívoro Ó, tem umas plantinhas aqui que a gente pode se alimentar Será que dá para comer aqui, tranquilo? É, dá para comer Aí, beleza Mais um pouco já alimentado E vambora Galera, olha só o que eu encontrei aqui ó Aqui ó Tem um pack E é um pack fêmea, pelo que parece Mandei amizade Aê Aí, pronto Eu acho que agora a gente é brother Seu sem vergonha Sou amigo cara, relaxa Tamo junto Aí, correu para lá agora Eu não sei para onde ela está indo Provavelmente procurar alimento Caraca galera, que sorte A gente conseguiu achar aqui Ah, lembrando que a gente aqui está no servidor É, não tem como mostrar aqui Mas a gente está no servidor oficial, tá bom? Aqui o servidor é um teste Só tem esse servidor no caso aqui Ou seja, o próprio servidor do The Isle Vamos ver, eu não sei para onde ela quer ir Não é ele, né? É ela, é uma fêmea Ih, foi para lá Oh, acho que escutei Acho que tem outro pack aqui, hein? Aqui ó Olha só Caraca, mó galera de pack agora Aí galera É o bonde dos pack aqui ó Aí galera Isso aí, vamos embora Vamos meter o terror agora aqui ó Gangue dos pack carnívora Vai ser que nem o Primal Carnage aqui Ó, estão procurando Farejando Vamos farejar Até porque eu vou precisar urgentemente Me alimentar Tá, tem água para cá Isso a gente já sabe Vou só comer um pouquinho aqui por enquanto Fico observando aqui em volta Tá difícil, hein? Tá difícil de encontrar comida E daqui a pouco a gente vai ter que deitar ainda por cima, né? Porque A noite é meio perigosa Não dá para enxergar muito bem Mas vamos indo aqui ó Vou ficar com eles, né? Alguns centímetros depois Vocês estão vendo lá em cima Lá na montanha lá ó Estão enxergando? Eu acho que é um Uta Raptor pelo visto Ele está procurando os outros Pax e Falossauros E eu digo isso porque eu estou escondido agora Eu acabei me perdendo dos nossos amigos Eles estavam por aqui Talvez até alguns deles tenham sido devorados A gente estava em três, né? Contando comigo E olha lá o Uta lá correndo Ih, rapaz Ele deve ter pego um deles pelo menos Não estou encontrando ninguém até De repente pegou os dois Olha lá ó Passou para lá Caraca, eu estou muito pequeno ainda Não dá para fazer muita coisa Olha lá ele correndo Está indo para lá Que isso? Caraca, tem um Godzilla aqui atrás? Mano, não estou vendo nada Mas eu escutei um grunido Bem grande aqui Tá, beleza Vamos para cá Vamos fugir Aproveitar aqui o matinho E vamos embora Saca só o que eu encontrei aqui Eu vi de longe enquanto estava correndo aqui daquele Uta Raptor Olha a carcaça aqui do Uta Olha só Abandonada aqui Provavelmente aquele Uta caçou e foi embora E olha lá o Tenonto correndo Caraca, tem um Tenonto fugindo lá Beleza, eu acho que é meio perigoso a gente ficar perto da carcaça Porque pode atrair outros predadores além do Uta E até atrair o próprio Uta mesmo Ele pode ter saído para, sei lá Tentar caçar outro filhote e depois voltava aqui Ou tentar chamar outros Uta Raptores, né? Vai saber Caraca, velho, que perigo Provavelmente aquele ali deveria ser um dos nossos packs Ou não, até porque eu achei meio grandinho Comparado àqueles packs que estavam com nós Então eu não sei se faz parte da nossa família mesmo Mas vamos sair correndo aqui, ó Na direção daquele Tenonto Ele correu para cá Será que a gente consegue encontrá-lo? Vou dar só um grito aqui Só um Eu sei que é arriscado Mas Uta está longe E o Tenonto está perto Que ele pode proteger a gente de repente Olha só o que tem aqui, ó Um Deino E ele tentou me dar uma mordida Só que ele errou e aí ele saiu correndo E aí, Deino? Ó, me mandou ameaça ali O maluco é brabo Qual é que é a cara? Olha, já deu um girinho ali, ó Eita Está nervoso Ele está com a boca sangrando ainda Toma Dei aqui uma Deu um giro Opa Ele vai girar Ai Nossa Que susto, velho Ai, que susto Ó, está vindo, está vindo, está vindo Toma, acertei Acertei uma cabeçada Beleza Ó, mordeu Pegou Valeu, Deino Manda amizade para ele Pronto Manda amizade Caraca, ele pegou o Utinha Quem diria que eu fui salvo Pelo cara que me deu Tentou me dar uma mordida Eu estava passando aqui Correndo bem tranquilo E ele estava escondido Quase que ele me acertou Ai eu tentei brincar com ele agora, né E fui salvo por ele Quem diria Porque isso é coisa de herói Enfim, vamos sair correndo aqui Tentar encontrar aquele tenonto Eu também vou me curar agora Porque eu estou sangrando Então é meio perigoso Pode atrair a atenção de algum predador Aqui, ó Vamos ficar bem por aqui Beleza Caraca, galera Que sinistro, velho Que sinistro A gente perdeu Os nossos parceiros Agora Damos de cara aqui com o Deino Antes a gente deu de cara Com a carcaça, né Do pack E a gente está Mó perdido aqui Sozinhos Olha só Ih, pera aí Tem comida aqui, ó Olha só Perfeito Vai dar para a gente encher um pouquinho Vou ficar olhando Meio que para trás aqui Porque como tem um lago ali O Deino pode vir correndo de lá Algum outro, no caso Mas vou ficar comendo aqui Tranquilo E observando Beleza, galera Agora que a gente já está bem aqui De água E de fome Está tudo tranquilo Infelizmente eu não pude tomar muita água Porque é muito arriscado A gente ficar próximo ali, né Então Eu evitei ficar muito ali E não tomei muito Mas já está valendo Infelizmente eu perdi aquele tenonto O cara essa hora Deve estar a 50km daqui Eu vou usar o faro aqui Para ver se eu encontro algo Vamos ver Vai, farinho Tá, já localizou água aqui Localizou comida mais à frente Beleza Bom Nada de muito importante Por enquanto Acho que eu vou deitar aqui até Ó, tem mais comida para lá até, ó De repente a gente pode ir lá Dar uma olhada Caraca Eu estou escutando agora Uma coisa muito sinistra Eu acho que é uma manada até E tem uma carcaça aqui na frente Parece até decarnotauro pelo tamanho Olha aqui, ó É uma carcaça? É uma carcaça E é decarnotauro mesmo Já está ficando de noite agora Será que é a manada que eu estou escutando? Eu digo manada porque Eram vários gritos Será que a manada que eu estava escutando Derrotou esse decarnotauro aqui? Provavelmente Vamos deixar ele caído aqui Vou tentar chegar neles É bem aqui na frente Pelo menos o som indica que é Vamos acelerando aqui, ó Caraca, está ficando escuro agora, velho Está ficando escuro Está ficando tenso Ó, galera Se liga Ali na frente tem um drillzinho Já está de dia agora Eu estou agachado aqui no meio do mato Ele está bem ali, ó Eu vou me aproximar dele Vamos ver o que ele vai fazer Ei, drill Caraca, o tamanho do drill, velho É bem grande comparado a mim Está paradão aqui Não sei se é uma boa ideia, cara Eu estou tentando encontrar uma manada Você viu? Não consegui achar Vou ter que correr para esse lado aqui Eu tinha que voltar Me esconder no meio da floresta Durante a noite Até para deslogar perfeitamente E agora que eu voltei aqui Eu acho que a manada já foi embora Então a gente, infelizmente, perdeu eles, né Não podemos fazer mais nada Eu também escutei alguns denos aqui Uns grunidos Eu vi alguns passando aqui do lado Então eu vou ter que tomar bastante cuidado Mas deu para me alimentar aqui Pelo menos tomar um pouquinho de água E olha só Tem um piteiro aqui, ó Caraca E ele nem é tão grande assim Eu não sei se ele me viu Olha ele ali, ó Vou tentar dar uma cabeçada nele Vamos ver Olha, ele passou para lá Olha o Daino ali, véi Cri Passou a toda velocidade Eu não sei se ele me viu Ele parou Ah, vou ficar agachadinho aqui Olha, foi para lá Beleza Está suave O pessoal já foi embora Já foi embora Sabia que era perigoso esse local Não vai dar nem para tomar água aqui Tá, vamos sair, galera Melhor não arriscar, né Mas, bom Então a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertindo A nossa vida aqui Difícil de Paxifalossauro Jovem A gente ainda não está Completamente adulto Na verdade a gente está Meio longe disso ainda Mas eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau